Música Crianças e adolescentes em situação de risco e vítimas de desastres naturais terão mais assistência. Uma grande nação, ela deve ser medida por aquilo que faz para suas crianças e para seus adolescentes. E a partir de agora, denúncias do Disque 100 serão encaminhadas em tempo real ao Ministério Público. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Uma reportagem especial sobre os 22 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você vai ver a importância dos conselhos tutelares. Financiadora de estudos e projetos coloca à disposição de empresários de todo o país 100 milhões de reais para financiar projetos tecnológicos. Cursos para confeiteiro e decorador de alimentos. Jovens e adultos estão sendo capacitados para trabalhar na Copa do Mundo de 2014. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Crianças e adolescentes em situação de risco e vítimas de desastres naturais vão receber mais atenção do governo. A medida foi assinada durante a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que hoje contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Confira na reportagem de Adriana Franzin. Na pauta, a aprovação do plano que prevê políticas públicas para os próximos 10 anos, voltadas às crianças e aos adolescentes. São três eixos principais. Promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Proteção e defesa dos direitos. Protagonismo e participação de crianças e adolescentes. Voltar a atenção para esse público é, para a presidenta Dilma, um sinal de desenvolvimento do país. Uma grande nação, ela deve ser medida por aquilo que faz para as suas crianças e para os seus adolescentes. Não é o produto interno bruto. É a capacidade do país, do governo e da sociedade de proteger o que é o seu presente e o seu futuro. Na conferência, a presidenta lembrou que o governo tem programas voltados para a melhoria na condição de vida, na infância e juventude, como o Brasil Carinhoso e o Bolsa Família. Ela também ressaltou a importância das políticas que hoje promovem o acesso à educação de qualidade, à acessibilidade de crianças com deficiência e os programas de combate às drogas, principalmente o CRAC. O lugar de criança e adolescente é junto à sua família. O lugar de criança e adolescente é na creche e na escola. Além disso, o governo quer garantir mais segurança para esse público. É o que prevê o protocolo nacional criado para proteger crianças e adolescentes em situação de risco e desastres naturais. O documento foi assinado aqui na conferência. O protocolo prevê o acompanhamento de jovens em situação de risco, assistência médica, desenvolvimento de programas educativos e identificação de áreas de perigo para crianças e adolescentes. E denúncias de violação dos direitos de crianças e adolescentes recebidas pelo Disque 100 serão repassadas automaticamente ao Ministério Público. O acordo foi assinado hoje na Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. De lá, o repórter Ricardo Carandina, ao vivo, tem as informações. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Olha, esse acordo vai permitir que as denúncias sejam investigadas com mais rapidez. A gente vai conversar sobre esse assunto com a Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Carmen Silveira de Oliveira. Carmen, secretária, esse acordo, de que forma ele vai facilitar a investigação dessas denúncias? Boa noite. Boa noite. Vai significar um atendimento bem mais imediato como é exigido no caso de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Nós temos usado, através do Disque 100, o procedimento de contato telefônico ou então o envio da denúncia via fax. E agora nós vamos fazer um procedimento online, ou seja, vai sair e vai cair direto na tela do computador do promotor público e do conselheiro tutelar. Então, a gente vai abreviar o tempo para que essas autoridades possam acompanhar esta criança e a sua família. Qual é a situação hoje, secretária? Essas investigações, elas demoram muito? Demoram. Primeiro, porque nós temos uma federalização da denúncia, ou seja, ela chega lá do município para Brasília e tem que retornar ao município. Inclusive, nesse sentido, nós já estamos estudando uma forma de incentivar que os canais de denúncia locais possam assumir esse trabalho que o Disque 100 vem fazendo no âmbito nacional. Para que ali onde a denúncia esteja acontecendo, a violação esteja acontecendo, que haja uma mobilização muito mais imediata do que a gente consegue hoje na comunicação com Brasília. E qual é hoje, secretária, a situação do respeito ao direito da criança e do adolescente no Brasil? O que a gente pode dizer sobre isso? São aí 22 anos de ECA, a gente tem coisas para comemorar. Qual é a situação hoje? Temos muita coisa a comemorar, sim. A começar pela drástica redução que tivemos da mortalidade infantil, o que permitiu que crianças tivessem uma sobrevida. Nós, infelizmente, temos hoje um outro problema, que é aquilo que nós ganhamos em reduzir a mortalidade infantil, nós estamos perdendo no assassinato de adolescentes e jovens. Então, essa é uma situação muito grave no país. Inclusive, estávamos discutindo agora numa sala ao lado justamente esse tema da violência letal. Então, é preciso que nós estejamos atentos a essa situação e o Brasil é um dos raros países que o Unicef coloca na sua agenda de prioridade esse tema. Então, isto mostra a gravidade da situação que estamos enfrentando. Ao terminarmos o dia de hoje, nós teremos tido 23 assassinatos de adolescentes. Por que isso? Qual é a causa desses assassinatos? Qual é a causa dessa situação? Esses garotos que morrem, eles têm sexo porque são predominantemente meninos, eles têm uma classe social, eles são eminentemente pobres. E se a gente verificar entre aqueles que morrem assassinados e aqueles que morrem por acidente de trânsito, o perfil é o mesmo. São os adolescentes pobres que, no caso dos acidentes de trânsito, eles dirigem motos, muitas vezes em condições inapropriadas. Então, é preciso que o país preste atenção, especialmente quando a gente sonha em ser uma das nações mais desenvolvidas, de que nós dependemos dessa geração. Dependemos de que eles estejam vivos, de que eles tenham uma escolaridade com qualidade, para que o país também enriqueça a medida em que esta geração, ela também seja produtiva e seja protegida. A gente agradece, então, a participação da Secretaria Nacional de Provoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Carmen Silveira de Oliveira. E lembrando que, para garantir mais direitos, para garantir mais proteção à criança e adolescente, foi criado há 22 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Um dos artigos prevê a criação de conselhos tutelares para fiscalizar se esses direitos que estão previstos na lei estão sendo cumpridos. A gente vai conferir agora na reportagem de Ana Gabriela Salles. Por trás da brincadeira, o direito de se divertir. E mais do que isso, eles têm direito à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade. São garantias fundamentais do Estatuto da Criança e do Adolescente, um jovem de 22 anos. Ao longo de 267 artigos, o ECA traduz um objetivo, a proteção integral de quem tem muitos planos pela frente. O que você pensa em ser quando crescer? Palhaço. Para garantir e fiscalizar o cumprimento da lei, o ECA criou o Conselho Tutelar, um espaço de portas abertas na comunidade, pronto para receber qualquer tipo de denúncia de violação dos direitos da criança e do adolescente. É o que diz o artigo 131. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Casos de evasão escolar, maus-tratos, negligência e exploração sexual são alguns dos que chegam aqui. Silvânia veio pedir ajuda para orientar o filho. A necessidade mesmo de eu ver que eu não tenho controle mais sobre o meu filho. A expectativa é que tudo dê certo, né? Porque a gente não pode perder o filho da gente, né? Manuel contou com o Conselho no processo de pedido de guarda da filha. Eu sempre fui bem atendido aqui, sempre fui escutado e sempre fui bem orientado. O Conselho Tutelar é o coração do atendimento. Ele foi criado no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma grande novidade que o Brasil instituiu para proteger as crianças e adolescentes, mesmo no âmbito da sua família, quando existe violência ali dentro. Ou se elas não têm um familiar ou um adulto responsável por elas. Então o Conselho tem um poder legal impressionante. Quando o Conselheiro toma uma atitude, só um juiz pode se fazer. Tamanho é o poder legal. O Conselheiro Tutelar é eleito pela própria comunidade local para um mandato de três anos e pode ser reconduzido por mais três. É o caso de Dilmar. Ele, que já cumpriu medida socioeducativa quando adolescente, hoje contribui para a garantia dos direitos infantos juvenis. recebe de 20 a 30 denúncias por dia. É muito desgastante, porém muito gratificante. Nós temos alguns exemplos bem-sucedidos, exemplos de crianças e adolescentes que hoje estão inseridos não só em mercado de trabalho, como reconhecidos como cidadãos dignos dentro da sua comunidade. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República se coloca um desafio de, junto com os municípios, assegurar aos Conselhos Tutelares brasileiros a retaguarda de apoio necessário de profissionais, psicólogos, assistentes sociais na rede de atendimento, a conexão dos conselhos com as escolas e com a rede de atendimento e o desafio da equipagem, né? Porque trabalhar sem ter um carro para ir verificar a denúncia é impossível no Brasil. Só que explicaram as críticas não, esconderijo a via, correria, dando a gritaria, já tem confusão. Estados e municípios têm até o fim deste mês para prestar contas sobre os recursos repassados pelo governo federal para o Bolsa Família e o Cadastro Único para Programas Sociais. A repórter Priscila Machado, ao vivo, tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Quem não fizer o envio das informações pela internet até o final do mês, terá os recursos referentes ao mês de julho suspensos. O Estado e o município só vai voltar a receber o repasse quando tiver a situação regularizada. Quem explica para a gente é o Celso Correia, diretor de operação do Bolsa Família. As famílias beneficiadas pelos programas sociais como o Bolsa Família vão ser prejudicadas com esse recurso suspenso? Não, Priscila. Esse recurso não se refere ao recurso para pagamento dos benefícios do programa Bolsa Família. Esses recursos do Bolsa Família são repassados diretamente à Caixa e pagos ao cidadão diretamente pelo governo federal. Os recursos que nós estamos tratando referem-se ao apoio que o governo federal faz aos entes federados, aos municípios, estados e distrito federal para a gestão do programa Bolsa Família. Como deve ser feita essa prestação de contas e até agora, quantos municípios ainda precisam fazer? Essa prestação de contas é feita pelo lançamento das informações sobre o gasto, sobre a aplicação dos recursos no período de 2011 no sistema SUSweb, que é um sistema disponibilizado no site do MDS onde ele lança as informações e após esse lançamento a obrigação está cumprida. E quem perder o prazo, o que acontece e o que é preciso fazer? Se ele perder o prazo, ele pode lançar imediatamente após o último dia de julho, que é o prazo final. O que ocorre é que se ele lançar depois do dia 31 de julho ele perde os recursos referentes ao mês de julho que são pagos no mês de agosto. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que quem quiser mais detalhes sobre essa prestação de contas basta acessar o site do MDS ou ligar no 0800 que aparece na sua tela. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Pequenos e médios empresários que investem em inovação tecnológica podem ter acesso a recursos para desenvolver projetos. Serão 100 milhões de reais. Este empresário de Brasília desenvolve aplicativos de interatividade para a TV digital. Isso pode ser muito bom para muita gente porque acaba se tornando prático, a tecnologia fica prática então tem mais chance de mais gente desenvolver mais coisas ter mais aplicativos e mais funções relacionadas à interatividade com essa nossa ferramenta. O custo para desenvolver o programa é de cerca de 2 milhões de reais só numa primeira etapa e já foram gastos 1 milhão e meio. Para ver a ideia sair do papel, o empresário já pensa em financiar o projeto com o apoio da financiadora de estudos e projetos, a FINEP. Nesta quinta-feira, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, assinou o contrato de repasse de 100 milhões de reais para a FINEP. Os recursos provenientes do Fundo para o Desenvolvimento das Telecomunicações, Funtel, são para pequenas e médias empresas financiarem projetos de inovação no setor de telecomunicações. Os juros cobrados do financiamento são TR mais 2,5% ao ano. Só entrar no site da FINEP, tem todos os formulários lá, ele apresenta uma consulta prévia com a ideia do projeto, nós vamos analisar, se for um projeto relacionado à tecnologia, entra-se numa segunda fase em que ele vai apresentar uma solicitação de financiamento com um projeto um pouquinho mais encorpado, com prazos, daí já entra na parte de garantias, tudo isso. Já tínhamos repassado 100 milhões, repassamos mais 100 agora com esse ato hoje, e até o fim do ano estamos pensando em fazer mais 100. Na verdade é uma forma de financiar projetos na área de comunicações. E hoje também foi assinado um acordo para testar a internet banda larga 0800, que é de graça, em uma cidade do Distrito Federal. Os testes começam no próximo sábado. E falando em tecnologia, um sistema digital da Embrapa vai armazenar as informações das pesquisas, do papel para a tela do computador. É no Laboratório de Agroenergia da Embrapa que são desenvolvidas pesquisas com formas alternativas de energia, como o DENDE, por exemplo. Cada passo da pesquisa gera uma nova anotação, que fica registrada em cadernos como este. Para não perder nenhuma informação dos procedimentos, a Embrapa passou a usar um novo sistema de arquivamento. É a chamada ATA Digital. A memória não está na sala de pesquisador, ela não está dentro não só de laboratórios, mas então a gente vai conservar e quando precisar a gente tem onde resgatar isso. A iniciativa auxilia no resgate de detalhes de pesquisas que às vezes levavam anos para serem concluídas. Como eram publicados apenas os resultados, muitas experiências que poderiam ajudar outros pesquisadores em seu trabalho não eram transmitidas. O projeto, que ainda está em fase experimental, foi desenvolvido pela própria equipe da Embrapa Agroenergia. E um detalhe que chama a atenção é o baixo custo. A gente trabalhou com uma equipe multidisciplinar. Então eu trabalhei com o pessoal de TI, trabalhei com o pessoal da garantia de laboratório, cada um trouxe a sua contribuição. Então ficou muito mais fácil da gente trabalhar e a gente sabia exatamente onde a gente queria chegar. A equipe da Embrapa levou oito meses para desenvolver a versão de testes da ata digital. O chefe-geral da Embrapa Agroenergia conta que durante este período, o grupo de trabalho visitou grandes empresas para ver como elas preservavam a memória das pesquisas. Mas observaram que as anotações manuais ainda predominam neste setor. Tanto que o projeto da Agroenergia já despertou o interesse de outros setores da própria Embrapa. Vai aumentar todo esse processo de avaliação e, é claro, vai contribuir na identificação de pontos fortes e de pontos fracos e até na sugestão de melhorias do processo. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram novos cortes nas taxas de juros para pessoas físicas e empresas. Serviços como refinanciamento de imóveis e operações de capital de giro vão ficar mais baratos. A mudança acompanha a redução da taxa básica de juros anunciada ontem pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM. Para mais informações, basta acessar a internet. Jovens e adultos estão sendo capacitados para trabalhar na Copa do Mundo de 2014. Só neste semestre serão 40 mil vagas em todo o país. Confeiteiro e decorador de frutas e legumes são dois dos 29 cursos profissionalizantes oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego Pronatec Copa. Esses alunos se inscreveram na primeira etapa de seleção deste ano, que oferece 40 mil vagas. A meta é formar profissionais prontos para o mercado de trabalho. A dona de casa, Maria Moreira, tem 65 anos e, mesmo assim, quer trabalhar na Copa do Mundo de 2014 como confeiteira em hotéis de Brasília. De repente, né, se Deus me permitir que eu chegue até lá, né, com todo prazer. Espero que elas saiam daqui afiadas, prontas para encarar o mercado de trabalho, a Copa do Mundo, as próprias confeitarias, as produções que elas tiverem que fazer independentes, né, vou ficar muito satisfeita em saber que elas estão preparadas para isso. Aqui a berinjela vira um pinguim, o chuchu, um porta-palitos, a selga, um cisne, a melancia e o melão, flores que vão enfeitar as mesas, os grandes eventos na Copa do Mundo. É um grande prazer para mim poder formar, profissionalizar e certificar pessoas para a Copa de 2014. É mais um enriquecimento para nós, todos os alunos aqui, para esse curso, né, e também nós estamos voltados para a Copa de 2014, para que nós estamos perfeiçoados na área da gastronomia. Os cursos são de graça, com duração média de quatro meses e serão oferecidos na rede do Sistema S. O SENAC, por exemplo, aciona o sistema móvel de educação profissional em locais onde não há sede, como é o caso de Brasilândia, cidade a 40 quilômetros de Brasília. O SENAC já está fazendo parcerias para atender a demanda em todo o país. Enquanto tiver demandas, a gente quer fazer parcerias com outras instituições, com escolas, com a própria administração. Se houver espaço, a gente quer estar buscando novas parcerias para estar aumentando essa demanda de custos. A meta do Pronatec Copa é 240 mil vagas até 2014. Essas 40 mil vagas são vagas previstas por semestre. Então, esse ano 2012, a nossa meta é de 80 mil vagas. As informações sobre os cursos do Pronatec Copa estão na internet. Criadores de porco terão 200 milhões de reais em crédito especial. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Agricultura. A suinocultura emprega um milhão de pessoas no Brasil. No ano passado, foram produzidas 3 milhões e 400 mil toneladas de carne de porco. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador. Mas, segundo os criadores, a produção cresceu mais do que a demanda. Por isso, os preços caíram e os criadores não conseguem pagar as dívidas. Em 2010, na mesma época, nós vendíamos a 2,70 e hoje a 1,91 o quilo do suíno vivo. Mato Grosso, como é tido por todos nós, um estado de menor custo, teve um aumento de 2010 em seu custo em 45%. Para ajudar a resolver os problemas dos criadores de porcos, o Ministério da Agricultura anunciou nesta quinta-feira medidas de incentivo ao setor. Nós estamos trabalhando na renegociação de dívidas e na criação de linhas individuais e especiais de crédito. Ao todo, os suinocultores terão mais de 200 milhões de reais em crédito especial. Além das medidas que, como disse, foram contempladas no plano agrícola e pecuária. Estamos estudando novas ações que favoreçam os produtores independentes e um prêmio de escoamento de produto que possa garantir um preço mínimo para o suíno vivo. Os produtores, cooperativas, varejistas e agroindústrias vão pagar juros de 5,5% ao ano pelos empréstimos nesta linha de crédito e também pelas dívidas feitas antes deste ano, que vão ganhar mais 12 meses de prazo para pagamento. O ministro da Agricultura disse que outras medidas também podem ser tomadas para minimizar os efeitos da crise no setor, como a compra de carne de porco pelo governo. E o Ministério da Agricultura também anunciou nesta quinta-feira que a Albânia vai voltar a comprar carne de porco do Brasil. E na segunda quinzena de julho, uma missão russa vai visitar frigoríficos embargados aqui no país para avaliar a possibilidade de retomar a importação da carne suína brasileira. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri